Escuta, esse daqui é o social, é aquele que está aí na sala. O social é aquele, esse daqui. Grava devagarinho. Calma. Estou sentindo um barulhinho. É dentro do rio. É, esse daqui é o meu modelo de negócio, é o suco. Ah, sim. Chegou. Chegou, ó. Aqui. Tá vendo como é? Nota, gente, velho, que é cinzinha. Esse aí, ó. Ó, máscara, perfume. Apertei, peraí. Apertei aqui, André. Chegou.